Eu perdi o freio, eu perdi o freio, eu perdi o freio, eu perdi o freio, perdi o freio da moto, me ajuda meu granalha Eu não estou conseguindo frear Manobras de moto na favela Eu caí Hulk, me espera Como eu vou te esperar se eu não tenho freio cara? Ai caramba Hulk, eu tenho a missão de acabar com o Hulk, cabelo Onde está você, Hulk? Onde me ajuda? Hulk pousar de paraquedas, bebê aranha Bebê aranha chegou no Hulk Hulk, você perdeu a sua moto Eu perdi a minha moto, agora nós vamos ter que ir atrás de comprar alguma nova O que você acha? O que os super heróis fazem isso? Você não é o super herói, você é uma aberração para a natureza Seu mentiroso, eu sou o maior herói Não Hulk, você não deve roubar um carro, você deve roubar uma moto Hum, será? Vamos fazer uma blitz falsa Mas a chance de aparecer uma moto é de um milhão, filho Melhor a gente, melhor, sabe o que que é? A gente se vestir de policiais e quando algum moto queira passar a gente pede a carteira dele E fala que o documento está atrasado e vai ter que ir para o pátio Só que ao invés de ir para o pátio, a gente dirige ela Boa, Hulk! Ali, uma moto, uma moto, uma moto, uma moto Olha, duas, 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 atrás, atrás Ei, parada em nome da lei Ei, parada em nome da lei Hulk, que pior moto que você conseguiu, Hulk Eu peguei logo um cara pobre com essa motinho Mas essa é perfeita para eu fazer as melhores manobras Eu posso voar nela com a Mike Olha isso, bebê-aranha Vamos dar o mortal, olha o mortal, olha o mortal Cuidado para não cair e bater Nossa, você atropelou a tia imensa Bebe-aranha, agora é a sua vez de testar suas habilidades como um motoki, que queiro Sobe na minha garupa, novinha Que novinha o quê? Tá maluco, rapaz Você não tem 12 anos? Vai, filho Uhul, olha só Yeah Uhul, é Natal É Natal, pega no meu pneu Yeah, agora a gente vai fazer um pulso de emergência Ah, é Natal Você é o pior dirigidor de motos da vida Não, não fale assim, Adiga Yeah Hulk, eu tô meio longe Eu tô meio Vamos lá, filho Yeah Deixa eu usar aqui esse... Uou, uou, uou Não, 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 uou Não, 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 uou Mas é pelo buraco, não, Adiga Uou, uou, uou Nossa, eu sou incrível Eu sou incrível Yeah Eu sou muito bom de moto Eu sou muito bom de moto Ah, Hulk, eu fui embora e eu vou atrás dele Aqui, imaginal Ah, ah Ah, volta aqui, Hulk Olha a foto que eu consegui Ah Você conseguiu uma moto esportiana Consegui, ela é muito maravilhosa Não, 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 não Pera aí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Cara, que moto Fenômeno incrível Sim Você gostou dela? Não pegue, tá? É só pra você olhar e analisar Ah Tá bom, não vou pegar não Ah, que bom, né? Se ferrou, seu otário Não, não, não Perdeu a sua motota, seu infeliz Ah, volta aqui, Hulk Ah, quer saber? Ai Vai tentar me acertar? Vem, que eu sou muito bom de fazer manobras aqui desviando de míssel Ó Vem, vem aqui Tô aqui, ó Tô no chão pra você Opa Olha aqui Olha essa agora Calma aí Não Volta aqui Eu vou te derrubar Filho Quero dizer Viviara, eu tô me divertindo de montão Eu também Toma essa Avatar, o caminho d'água Vamos pro mar Vamos Uhul Vamos tomar Seu Grandalhão Filho, será que nós conseguimos o mod do Avatar pro GTA V? Com certeza, Hulk Yeah I believe I can fly I believe I can touch the sky Yeah Tô chegando na praia Cara, essas são as melhores manobras de moto com o Hulk do mundo É verdade, a gente tem que lembrar de ficar frisando o que acontece É, pei É, apareci no seu ladinho E agora que a gente tá na praia, nas aventuras do mar, nós vamos fazer o que? Eu não tenho ideia, filho Pra falar a verdade, o Hulk já está um pouco saturado Sério, Hulk Eu vou te mostrar tubarões Tubarões Sobe na minha garupa Cacilda, cara Yeah Uhul Yeah Ah Yeah, vamos lá pro Pierre Pierre, Pierre Vamos pro Pierre, Hulk Toque Você tá no Duny, senão Que tava no F2 Cheguei aqui no Pierre, cara E a verdade é a seguinte, Bebe Aranha Posso ser sincero sobre o que tá acontecendo? Tá E o João também, João Ouve isso Eu já tô de saco cheio Eu vou começar o canal de Minecraft Porque eu já estou saturado E eu vou ter que tirar umas férias de um mês Pra não precisar Vocês entenderam, né? Porque eu não tô tentando mais essa coisa toda Minha cabeça já tá fritada, já É, Hulk? Exato Tem um pote de... Volta pra pagar Vamos, sabe aí? Uhul 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 Um mês de férias Que perfeito Um mês de férias com a My Girl Yeah Eu vou adorar isso, Hulk É o que eu mais quero Esquecer do problema de relaxar Melhor coisa da vida Tirar um mês de férias com a sua namorada E ir pra Bahia Como o nosso querido amigo Maurício Moura fez E a gente só fica todos os dias gravando mais de 10 vídeos por dia, né, Bebê Homem-Aranha? Isso tá fritando o nosso cérebro Com certeza Eu já não sei nem mais se eu sou... Eu não estou conseguindo notar Não estou conseguindo entender se eu sou um Spider Ou se eu sou um Brick Games É, isso é uma dificuldade de identidade Exato Vamos embora Tchau, galera Eu amo vocês Tchau, pessoal Agora vamos gravar mais vídeos Até a próxima e fui! Tchau